Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu vou fazer a berinjela recheada. Eu vou retirar o... ela tá crua, vou retirar o miolinho dela e já volto. Quem me conhece sabe que eu gosto de receita simplificada, então eu vou colocar um pouquinho de sal aqui só, a berinjela. Um pouquinho só. E vou levar no micro-ondas 6 minutos. Agora como eu já coloquei no micro-ondas 6 minutos, então vocês viram que ficou legal. Agora eu vou colocar carne moída. É a mesma receita da abobrinha que eu fiz esses dias. Só que eu gosto de fazer passo a passo pra vocês verem que dá certo. E eu abuso no recheio mesmo, porque eu adoro comida gostosa. Coloquei a carne. Vou colocar o molho. É o que eu falei pra vocês, não esquenta a cabeça. Se for pra fora da berinjela, manda a brasa, faz gostoso. Que comer é muito bom. É o mesmo método da abobrinha que eu fiz. Só que agora eu fiz com a berinjela. E eu vi vários vídeos e não encontrei nenhum vídeo que fizesse dessa maneira simples, desse jeito. Eles complicam muito pra fazer, no meu ponto de vista. Como eu tenho dificuldade em fazer algumas receitas, então eu procuro na internet e simplifico. Agora, queijo raladinho, à vontade. Não esquente a cabeça. Queijo raladinho, delícia. Porque vocês sabem que eu tenho costume, quando eu faço essas coisas. Gente, foi muito legal esses dias. Eu fiz a abobrinha e aí não deu pra comer na hora do almoço. Eu comi na janta. Gente, ela curtida. Ela fria. Depois você dá uma esquentadinha nela. Ela fica melhor ainda. Agora eu vou levar no forno, 180 graus, durante 10 minutos. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Bem, aqui está a nossa berinjela recheada. É uma receita simples, fácil de fazer e muito saborosa. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.